Agora há pouco a gente mostrou um registro que o helicóptero do SBT fez, né, de uma vítima, uma pessoa que infelizmente ali bem na entrada do terminal Pirituba, né, terminal de ônibus ali, ó, essa pessoa foi atropelada e não resistiu. Aí tem esse ônibus aí na frente e eu me perguntei naquela hora, não sei se esse ônibus tem relação ao que parece sim. Sim, o ônibus foi quem atropelou essa pessoa que estava aí atravessando no terminal Pirituba. Esse ônibus é da Norte Bus, da linha 9020 barra 10. E aí a ESP Trans mandou uma nota pra gente, lamentando a morte do pedestre e dizendo que o programa de redução de acidentes de transporte está apurando essa ocorrência toda. Disse também que a operadora Norte Bus foi orientada a prestar apoio à família da vítima. Já foi registrado também um boletim de ocorrência. Então atualizando a informação pra você, esse flagrante do nosso helicóptero, houve um atropelamento ali bem na entradinha do terminal Pirituba, terminal de ônibus. E essa linha de ônibus tem envolvimento nesse atropelamento, a vítima não resistiu, acabou falecendo e a ESP Trans divulgou uma nota falando sobre o ocorrido, lamentando a situação e que a empresa está sendo acionada pra prestar todo o apoio aos familiares ali. Portanto, o registro do nosso helicóptero é a informação completinha pra você. Então, vamos lá.